Oi, e aí dia, muito bom? Hoje eu vou gravar um vídeo, muito feliz, muito feliz. E agora, está aqui. 7, quase 7h, para o meu Google. Eu não tenho outra não, é verdade, o meu desenho é aqui, mas a gente não está me lembrando. O que é isso? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês Aqui, tipo, tá metade, eu vou fazer até metade aqui, eu tô com essa calça, essa blusinha, assim, ó, super básica E na hora que ficar pronto, eu venho aqui no meu vídeo, eu deixo a blusinha, eu deixo a blusinha, eu deixo a blusinha Ó, um beijão, tchau, tchau Ó, um beijão, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.